A gente estava batendo um papo também, isso é uma coisa que não tem necessariamente a ver com o carro, mas tem a ver com padrão de vida, né? Falando sobre a questão de Alphaville, principalmente ali, meio que tem gente que não quer mais morar lá, tá saindo de lá porque meio que virou Alphavilla. Porque o pessoal ganha dinheiro, compra os carrão, aí no final de semana quer fazer umas festinhas, fazer um barulho até mais tarde, né? Ou então fica andando dentro do condomínio pra lá e pra cá, faz uma bagunça. É o que o pessoal joga na internet. Não, mas é que eu não entendi isso. Rola essa fama mesmo, tipo, ah, tem funkeiro aqui, tem o pessoal da Zona Leste que tá vindo pra cá, então não quero mais. Então rola, isso é verdade, mas eu acho que é mais a questão que isso aí que eu falei, pô, você é liso, morou na comunidade, morou em bairro ruim, aí você venceu na vida, comprou uma casona nervosa. Ah, você quer fazer festa, você quer fazer, você fala assim, cara, eu posso tudo. E aí tem pessoas que perdem um pouco o time, às vezes faz muita bagunça e faz esse away todo. Ah, mas dá pra fazer um negócio tranquilo também, né? Mas não adianta, isso é de pessoa pra pessoa, é o que eu falo, tem pessoas que são até proibidas de entrar em tais condomínios, tipo assim, tem algumas pessoas que são proibidas de entrar em um condomínio, tipo, lá no Guarujá tem o Acapulco, não pode entrar, é proibido porque faz bagunça, entendeu? Sei, sei, sei. Então tem, assim, isso aí rola mesmo. Mas, meu, não dá pra julgar. Por que que acontece? Vou falar aqui de um cara de um funk de 20 anos, cara. Eu tenho 44 anos, como é que eu vou julgar um cara que tá ganhando milhões com 20 anos? Não tem como eu pensar com a cabeça dele. Tá errado fazer bagunça? Tá errado. Mas como é que eu vou pensar? Talvez eu com 20 anos, se eu tivesse a grana que ele tem, eu ia fazer igual. Talvez, não sei, mas não dá pra julgar. É que normalmente as pessoas que estão ali, moram no... São pessoas mais velhas e pra ela é normal ter dinheiro. Então pega um emergente, ganha um dinheiro, o cara fala, ah, cara, vou fazer uma festa aqui, vou chamar meus amigos. Encosta aí, fica aquele aoê todo. Mas eu acho que é errado. E eles fazem uns vídeos, né? Fazer uns stories ainda. Fazer um aoê, tira os carros de giro, aoê todo. Mas eu acho que é errado, mas, cara, sei lá, né, meu? Cada um, cada um. Nossa, mano. Foi o que eu falei, cara. Eu vejo o pessoal reclamando, mas eu mesmo nunca vi. Eu só vejo os vídeos que os caras fazem mesmo. Mas às vezes o próprio influencer que fez a bagunça, aposta. Sim, sim. Ah, tô aqui, não sei o que lá. Mas é, meu, é isso aí. É. Tô lembrando de uns casos que você falou do Acapulco lá em Guarujá, é verdade. Não, tem cara que não pode entrar lá, cara. É verdade. Não pode, é proibido. Tá o nome barrado lá. É. Aí tem que buscar outro. Tem um outro também que eu acho que é em Mogi das Cruzes, que é muito bom. É o Aruan, acho que é Aruan. Ah, eu acho que isso é mesmo. Aruan, mesmo apegado. Só que agora o pessoal já não tá mais em Aruan. Tipo assim, a moda já é Alphaville, entendeu? Aruan já foi a moda. Aí o pessoal agora viu que a Alphaville é mais que a Aruan. Então, tipo, vamos pra Alphaville. Então, a galera vai tudo pra Alphaville. E o pessoal que tava em Alphaville, vai pra onde? Aí já vai pro Jardins. Aí já é outro rolê. Aí é João Adib. Ali o cara que vai pro Jardins ali, que vai ali pro... Ali o cara é rico com força. Jardins e Jardim Europa. Jardim Europa. Jardim Europa, exatamente. Não é Jardim, Jardim Europa. Ali já mora João Adib, aquele João Dória. É. Os caras moram ali, é casa tipo de milhões e milhões com força. Tipo assim, eu tava vindo pra comprar uma casa em Alphaville. Eu ia pra Alphaville também. Eu e o irmão não ia fazer bagunça lá não. Mas uma casa em Alphaville, lá você com... De 5 a 10 milhões você compra uma casa em Alphaville. Tem casas demais, mas você compra uma casa em Alphaville com 5, 10 milhões. Já no Jardim Europa, lá é 30 milhões pra cima. Por aí mesmo. Então assim, lá o pessoal é rico com força lá de verdade mesmo. Então lá não tem essa bagunça ainda. Não, então... E normalmente nem tem casa pra comprar. É só aluga mesmo ali. E o engraçado é que é na rua, né? Isso que... Tipo assim, você fala, não vou morar na rua porque você tem medo de ser assaltado, né? Lá as ruas é na rua, não é condomínio. Não, lá é bairro mesmo de casa. É bairro, tipo assim, é isso. Não tem apartamento. Não tem. E assim, não tem uma guarita. Eles colocam uns guardinhas lá, devem ter segurança nas casas. Porque eu tenho medo de morar numa casa, numa rua, sem ser condomínio. Ser assaltado, se for. Sim, sim. E lá não é condomínio, lá no Jardim Ural. Não, lá é... O Pablo Marçal mora lá, né? É, ele mudou agora, recente. Mudou agora. Porque mora na Via Alphaville. Foi pra lá. É. E... Já subiu o nível, né? Já subiu o nível. Mas lá é realmente, tipo como você falou assim, tem uns guardinhas ali, mas... Se o cara quiser fazer uma traquinagem ali, ele consegue. Não, mas eu acho que as... Bom, eu me colocando se eu fosse um bilionário, cara muito rico, ou perto do bi. Cara, eu ia ter segurança armada na minha casa, ali na porta pra dentro. Ali se entrar, vai proteger a minha família. Tipo 24 horas, né? É, porque os caras tem muito dinheiro. Então, tipo, ah, não é condomínio. Porque o condomínio já tem essa segurança. Você pega um condomínio de luxo, já tem a segurança. Pô, tô numa casa exposta na rua. Qualquer um pode pular o muro e entrar. Preciso proteger a minha família. Eu não sei dar... Eu não sei pegar em arma. Cara, não é meu negócio. Não. Não, eu não curto. Tem esses caras que... Faz meio que um lifestyle, né? Clube de tiro. Não, eu tava agora com um empresário amigo meu, esse final de semana. Ele é Kaki que fala, né? Kaki. Ele tem arma, pai. Eu falei, cara, eu tenho um filho, eu tenho uma filha pequena em casa, nem... Eu prefiro andar com segurança, ele anda com a arma, cara. Entendi. Então, assim, eu vou jogar bola, segurança vai comigo. Eu tenho segurança armada comigo sempre. Porque sou um cara exposto. Mas eu pegar numa arma, não, cara. Até o segurança falou assim, cara, vamos no meu carro. Eu falei, tá louco, seu carro não é blindado. Meu carro é blindado, cara. Eu vou no seu. Passa dois motoqueiros aí, se cisma, se troca, se troca. O que não tá armado sou eu, cara. Ele quer que eu vá fazer o quê? Eu tenho que abaixar, então... Sobra pra mim. Sobra pra mim, não. Tipo assim, eu ando de blindado, que eu não quero história. Eu não quero passar susto. Então, é isso. Não, mas tem que andar. São Paulo tem que andar. Os carros são blindados mesmo, porque... Eu tava no Estados Unidos agora, eu tava conversando com um americano lá, através do intérprete lá, conversando com ele. E eu falei que meu carro era blindado. Ele falou, mas como o seu carro é blindado? Eu falei, é blindado. Blindado? Atira? Eu falei, é. Tipo, não existe isso pra eles. Não existe, cara. Não existe carro blindado. É blindado, cara.